Oi meninas, hoje eu vim fazer o tutorial pra vocês, tá? E eu vim mostrar pra vocês os meus 5 rímelis preferidos e os meus 5 batons preferidos, tá? Então, vamos começar pelo rímelis, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu mais uso, que é esse de Colossal Que tem uma novidade ótima pra você que me assiste aí, se você gosta desse rímel, se você quer Eu tô vendendo agora, eu ainda vou postar no blog, tá? Que chegou hoje pra mim esses produtos, são 12 só unidades, tá? Então, dá uma perguntadinha pra mim, só tenho antes, tá? Então, ó, eu amo esse rímel, tá? Ele é série das bem gordinhas E eu sou apaixonada por ele Segundo rímel que eu gosto muito é esse daqui, ó, Volume Express da Mibeline também Tá? Esse também é da Mibeline E ele é um pouquinho diferente já, a cerda dele, ó Tá? Conseguindo ver? E ele é muito bom também, eu tô gostando muito dele também Eu passo uma dessa, uma camada dessa e uma da azul Ou várias da azul, ou várias só da amarela Depende do dia Bom, segundo rímel que eu gosto muito É esse daqui da MAC Tá? Out and Nine Slash E ele é daqueles de duas... Dois pincéis, sabe? Você tira um, depois você tira dois, sabe? Da MAC, eu acho muito bom ele E eu tô vendendo um muito parecido Muito mesmo, a única coisa que muda entre os dois É a cerda da máscara, tá? A cerda que eu digo é o pincel que vem dentro E eu gosto muito desse também Tá? Então se você tiver uma dúvida Assim, ah, é bom, é bom É bom, tá? Gosto muito e tem no blog pra vender Quer dizer, pra vocês comprarem Outro rímel que eu gosto muito Ele é esse daqui, ó Sumptons Que quem me assiste já deve ter ouvido eu falar É... eu não sei onde vocês... Eu acho que no Free Shop vocês encontram, tá? E a série dele é... Gordinha e vai afinando, tão vendo? E quando eu comprei esse rímel Eu achei que ele ia ser horrível Mas eu amei E eu recomendo muito vocês a comprarem, tá? Último rímel que eu gosto muito Que é a prova d'água, tá? Você que gosta aí em casa de a prova d'água Os outros nem um são, tá, menina? Você que gosta de a prova d'água Esse rímel é perfeito pra você Dê falsas da Maybelline também Olha, o pincel dela Dele é meio envergadinho, tão vendo? E você vai passando, passando, passando e não sai por nada Então eu achei ótimo o rímel à prova d'água Tá? O amarelo também tem a prova d'água Existe pra vocês comprarem Ai, eu que senti a parecida E daí vocês podem optar, tá? Qual vocês quiserem Qual modelo vocês quiserem Bom, vamos falar de batom Primeiro eu vou falar Desse daqui Da Eudora Ele é o Flowers Não, Viva Flowers Tá? Ele é meio nude Tá? Vou fazer um review aqui na mão pra vocês verem Olha Tá vendo? E ele é um nude Muito bonito Eu gosto muito dele Tá? E eu comprei Eu ganhei do meu namorado Faz pouco tempo Eu gostei muito Segundo batom Que eu vou mostrar pra vocês É esse daqui da NYX Tá? Ele é meio cor de boca Meio alaranjado Você já deve ter me ouvido bastante falar dele Né? E... Olha só Tão vendo? É segundo aqui, ó Mais forte E na minha boca ele fica bem Tom de boca Então Eu gosto bastantinho dele, tá? Bastantinho Ele é um dos meus favoritos Outro batom Que eu sou muito apaixonada É esse daqui Eu acho que ele é um dos que eu mais sou apaixonado É esse daqui Da Maybelline Impress Me 803 Olha que cor linda Olha Esse rosa vibrante Ai, gente Eu tô apaixonada por ele Eu uso ele sempre com uma alpa preta E jogo Uma alpa preta assim Que eu tô falando assim Basicona, sabe? E jogo batonzão Fica lindo Lindo Outro batom que eu acho lindo é esse da MAC Tá? É o Vegas Volt E... Vamos passar ele aqui pra vocês verem Ele é esse quarto Olha que lindo Ele é meio laranja Meio vermelho Ele fica lindo na boca, tá? Lindo Não é aquele vermelhão E é meio pro lado coral E o último Que eu gosto muito Que eu deixei ele pra falar por último É esse daqui O Snob da MAC Muitas pessoas amam ele E eu sou uma delas, né? Então Ó Vou passar Só que depois Não Vou passar aqui no começo Olha Ele é aquele rosão Sabe? Boneca Olha que lindo Vocês tão conseguindo ver aí, né? Bom Qualquer coisa Se vocês não tão conseguindo ver a cor Vai tá no blog, tá? Eu vou lá colocar todas as cores da minha mão Pra vocês no blog E bom É isso meninas Esses são os meus 5 batons preferidos E esses daqui são Os meus 5 rímels preferidos Todos os nomes estarão no meu blog Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo É... Agora já tenho 2 rímels de opções pra vocês Se vocês quiserem aí em casa Comprar E Eu já fiz Uma página no Facebook Pra vocês curtirem Isso mesmo Muitas meninas estavam me perguntando Ai Mi Você não tem uma página no Facebook Pra gente poder te seguir? E Tava muita gente me adicionando Sem me avisar Que me assistia E eu não adicionava Eu não adiciono, né? Quem eu não conheço Então Eu resolvi fazer essa página Então Você que me assiste Quer me seguir Quer ter Mais dicas de maquiagem Vai lá Eu já coloquei até uma enquete Pra saber o que você mais gosta O que você mais espera Dos meus tutoriais E vocês podem dar a sugestão De vocês que quiserem lá Tá? Tá bom? E o link vai estar aqui Na caixa de Aqui Sabe? Aqui embaixo Embaixo aqui do meu vídeo Não tem aquele gostei Que você vai apertar pra mim Ah, tô brincando Você aperta o vídeo Se você gostou Se você gostou Você aperta pra mim Gostei E aí embaixo Vai estar o meu blog E mais o link Que você pode curtir Aí da minha Fanpage Da minha Fanpage, ó Da minha Fanpage E eu vou gostar Muito, tá? Então é isso Meninas O tutorial dessa semana Foi bem curtinho Bem rápido Mas eu espero Que vocês tenham gostado Da novidade E eu vou trazer Um sorteio Pra vocês, tá? Vai ser um sorteio Simples Pelo menos no começo Mas eu vou trazer Então é isso Um beijo E muito obrigada Por me acompanharem Tchau, vinhendo